Não... Não coisou, mano. Vou vir aqui logar pelo Facebook, pô. Vai, vou mandar... Olha aí, vai no canal lá. Acho que já tá vivo já. Tá. Vai lá no teu canal? É. Deu caramba... Não, falta seis mil só, vim, pra pegar o quarenta, vim. Tá demorando que só o satanás aqui, essa merda tá travando direto. Por que eu não faço teu nível, tu fica nível 1 direto, aí ó. Quê que continuar, é... Quê que logar pelo Facebook, pô. Aí você vai salvar. Quê que logar pelo Facebook, pô. Então, pô. Tô dizendo até que no Facebook eu não sou esse nível. Eu sou nível 10 por aí. Então, toda vez que tu for jogar, tu tem que logar no Facebook, pô. Pra salvar o teu... Pra salvar o teu nível. Não, ainda não é. Falta seis mil... Seis mil eu u, pô. Ao vivo agora. Vê se tá saindo bom ainda, tá saindo. Ovolta fazendo bagulho aqui, pô. Ah, meu Deus. Xiii, já morri. Mal cheguei a duzento. A internet tá tão lenta, boy. Ai. Ué, doido. Cadê Rafael, hein, Rafael, Duga, aquele doente? O outro vidro lutou pra girar, porra. É o quê? Não, não, porra, aqui. Tá falando com quem? Meu primo. Piscore. Core 10. Meu aqui é o Core 3. Hã? O dele é Core 10, o meu aqui é Core 3. E Core... Não, porra, essa desgraça aqui. Tá travando direto, pô. Não quero ver travar mais. Trava no inferno. Música Vou para nível 40 velho. Estou aqui, espero que ele tenha... Poxa, dê-lhe. Pau pá, boy. Cadê-lhe. Quantos pontos, vô. E aí, pegou aí, vai ter reto, uma é Celeron bicho, Celeron, tu tá com Celeron, é, entra no modo, bota no processo do bom, qual é a tua placa mãe, qual é a tua placa mãe, qual é a tua placa mãe, qual é o modelo dela, o solcat, qual é o que, o solcat dela, não sei não, 75, 1155, 1156, sei, não, é Celeron bicho, é a placa de, placa de notebook, ah, então eu sei qual é, é uma pequena, né, cadê é uma pequena, é, A internet da desgraça, que doido, na moral doido Caramba, velho, que vacilo da poxa, Dunio Aí, ó, conectou no bagulho, ó lá, eu sou nível 11 e tá ligado naquele modelo, porra Nível 11, eita caramba, boy Ah, porra Eu quero chegar no nível 100, será que é como, velho, boneco do cara? Oi? Eu tô com a raposa, eu vou pegar o... Eu esqueci o nome, velho Eu tô com a barata ainda, meu irmão, esse bicho aqui Barata, velho É, esse inseto Eu só vou parar quando eu parco, pode demorar 4 ou 1 hora Ô, tu é doido Tô brincando, vai dar 4 horas não, acho que meia hora eu acho que eu luto Tá lag do satanás, boy A live aqui tá tão lag? Ah, não, pô, é aqui, pô Eu botei a live em 30 fps, pra não combinar muito em 10x E o meu, sem fazer live sem porra nenhuma, tá um travado aqui Eu não quero ver quando é que eu vou pegar o meu inscrito, velho, na moral Tem mil? Mil? É, cem quer dizer Pra pegar a placa, hein? Não, pô Pegar a placa Sem, sem, sem inscrito, né Sem canal É o que, Anil? E eu sei não Ei Oi Tu tem conta associada ao AdSense? Não entendi Tu tem conta no AdSense? Vai receber pagamento? Não Aí depois tu faz isso pra mim Eu criei hoje, boy Tá dizendo que eu tô com 0, 0, 0 O cara tem que esperar amanhã Daqui pra amanhã O YouTube mandou mensagem pra mim pra eu botar uma conta Pra eu monetizar, tá ligado? Começar a receber Ele mandou pra mim um Poxa, faz, faz dois anos, boy Que eu tô com esse canal e essa desgraça Agora eu aprendi Agora foi, certo Ele pegou tudo O que tu fazia a conta no banco? Hã? É, vou fazer Vou fazer uma Agora só pode tirar o dinheiro com 18, né? Não, pô E se for assim, vou fazer 18 Tem que mandar teu pai ou tua mãe criar, pô Ela criou no banco, pô, André Só tu botar alguma coisa lá que eu não sei Que não sei nada ainda Xiii, meu irmão, tá travando Eu nunca O Agaria, né? Não é que é a travana que eu boto pro lado Demora o quê? Um segundo pra responder Porque tá ao vivo Mas é minha internet mesmo, pô Porque, pô, a voz tá travando Tá travando tudo, bô O meu score, 160 Tá aqui no Agaria Robinho Moarama quer me pegar aqui, ó, pô Tem que ferrar, vendo? Deixa eu matar logo aqui Olha, eu tô num... Eu tô num nível 39 e eu tô com... Quem joga isso aqui é Rafael, viu? Rafael joga só o cara esse aqui Mudei o servidor, botar norte-america... Norte-americano, bô Eu tô no FFA, é isso? Hã? FFA, é? Tem aí, logo quando boto continuar e tal Tem lá embaixo, pô Não tem um play Tem lá uma chave de configuração, tá ligado? Tu clica lá, você escolhe o país Tem norte-americano, sul-americano, europeu, rússia Turquia Eu vou botar no norte-america Do jeito que tiver lá eu vou na tora Eu botei o vídeo ao vivo em HD, velho Eu acho que é por causa disso que dá de uma janela mais legada Então, é por causa disso mesmo, já Pai, boa E o cara tava jogando um bocado de pecinha, tá ligado? Tu tá quase bom, já, né? Eu? Sim Eu não South, America, Europa, Rússia Tu colocou o que, meu irmão? Vai no servidor normal ou não? Norte-americano É normal, é o primeiro de cima O meu tava sul-américa Pronto, eu botei no teu Cadê tu quando tô vendo agora, meu irmão? Ó, é, né? Tem vários servidores da norte-americana, não tem como escolher, não O cara aperta G, né, boi? Pra soltar aquelas bolinhas Olha, em primeiro lugar aqui, em segundo lugar, tá o... Mungol Empire Qual é o botão que o cara aperta, Dudy? Pra soltar as bolinhas É W, W solta a bola e espaço, ela... Ela se joga em outra, né? Esse cara é o cão, ó, pra pegar uma bolinha de nada, boi, ele solta tudo É fogo, esse cara é o passar-pomo Eu acabei de nascer, os caras já soltam uma bola de graça Só pra pegar aí, meu Deus Meu caralho Quando eu paro, depois eu faço o de crossfire Como é que tá teu nome? Como é que tá teu nome? Aqui no... Équipo Caramba, meu, acho que ele tá fudendo com o meu momego, véi Équipo Isso, ganha todo mundo Ganha todo mundo Em segundo lugar tá um gol, pô Um gol em Pyre, em segundo lugar, no rank aí, ó Em segundo lugar lá no... É, e o teu, então, qual o cara? O meu tá em nenhum, o meu tá como? Aí naquele... Aqui tá um bocado de nome, tá um... Leand de Bohr, Leand de Bohr Naser? É, o primeiro Agora é Obama Obama, cara Tu tá diferente, o servidor tá diferente Eu tô no norte-américa também Eu sei, mas pra achar, dá uma demoradinha no caramba Depois eu acho o teu, deixa eu procurar aqui que eu acho o teu Deixa eu morrer aqui que eu vou tentar achar o teu Rosana Bilada, hein Em primeiro lugar tá Rosana Bilada, né, no teu? Osama Kari Nome do cara Meu tá o... Ah, esse segundo tá Jumbo Jumbo tá em segundo lugar, Jumbo O cara tá me seguindo, boy Eu tô com uma bolinha lá no desgrama, velho Olha lá Ai, merda Caramba, velho, os caras não deixam eu crescer, não, velho Eu até agora não cheguei em 200, deve que eu abri a live, velho Eu tô quase em 200 Tá que pariu, velho É, os caras é o cão, que sei que é da miséria Deixa eu crescer, porra Tá o Rosana Bilada, né, no primeiro lugar Rosana... Agora tá o Alejandro Achei, achei, achei Achei, achei, cara, olha aqui Alejandro, né, D, D, X, D, né É, não sai, não sai vindo ou não, vi Sai não, que eu vou te achar Vai lá pro debaixo do mapa Pro lado esquerdo Que eu vou pra lá Meu nome tá Equipo, tu vai encontrar logo Eu vou pro final do mapa Na esquerda, embaixo Tá, tô indo Vai pra lá Eu tô chegando já lá, viz Meu nome tá Equipo, eu já tô cheguei já lá Tô lá já Tá com a porra Teu nome tá qual? Poxa, eu tô aqui imprensado, boy O teu nome, pô O teu nome tá bom O Alisson Pode chegar lá no final mesmo que eu tô lá, Javes Equipo Equipo, 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 equipo Eu tô indo pra um lado e pro outro aqui no final, boy O que o mapa acaba, pô, vai no final mesmo que tu... Eu tô aqui, tô esperando já Eu tô aqui, tô esperando já Cadê com os caras tudo me seguindo, boy Eita porra Caramba, véi Tô aqui já, viz Tô esperando, tô, hein E eu tô indo, cadê? Quanto te acha? Achei, achei, tô aqui, ó Equipo E, boy, é raro de vai ver o cara se encontrar, viz É raro, viz Vamos ver equipe, tá ligado? Eu jogo bola pra tudo, joga pra mim Aqui, ó Eita, caralho Caralho Não, véi Boa vacilo, vai o ar, sobe, sobe, sobe Porra Não, véi, eu morrendo Tá do tamanho do cão, ele vai Joga não, pô Não joga assim não, que que eu tô só, pô O cara tá me impressou, 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 o cara impressou Porra, senão, aqui, eu aqui, ó Segue, segue pra cá Que lão, velho Joga pra mim, joga pra mim Joga pra mim, joga pra mim Vamos ver esse cara aqui Poxa, deu não, véi Porra O bagulho tá dentro do troncho, eu mando pra um canto, ele vai pro outro, filho da desgraça Ó, pai, véi, tô morrendo Poxa, tô muito ruim, véi Vai morrer, vai morrer Corre, corre, velho, morreu Oxi, meu irmão Que jogo do satanás Vai pro lado, vai pro lado direito agora, vem pro lado direito Tô indo pro lado direito Pai, boy, o cara não consegue nem, nem chegar em 200, boy Onde é o seguinte Se tu chegar a 500 pra cima Quanto chegar a 500 Quando eu chegar a 500, eu vou pra lá Porque se tu ficar grande, eu te ajudo, tu me ajuda Se a gente for pequeno, vai ficar rindo, vai ficar se atrapalhado Não vou querer saber de ninguém, não, só vou ficar catando as bolinhas agora Vê, vê 25 Ó lá, boy O cara com mais de Sei lá, quanto mil aí Grandão, quero me pegar, ó lá, e ainda errou Eu sou o rei dos drift É o cara quer me pegar, com a onda Desse jeito, pô Tá, pô Esses caras grandão, boy Deve ter quanto, hein E, boy, o máximo que eu cheguei, adivinha quanto foi Hum 24 mil, eu tava tão grande Ah lá, cadê quando os caras vem uma bolona dessa? Eu não quero saber, só vem atrás do cara que tá pequenininho Eu já fiquei tanta vez em primeiro lugar aqui nesse jogo que eu tô já enjoado Obama, cara, e tá aqui do meu lado ele Eu vou ajudar ele, vou mandar ele pra TS também, bá Vai, misericórdia Vai, misericórdia Ó, que pau no cu, quer me... Comer minha bola Eu tô... até que vim que cheguei a 300 Pessoal, vou pegar pro primeiro lugar O cara é o cão, boy Quer vir atrás de mim todo jeito, sai, miser Sai, véi Vai, véi Corre, bag Corre, bag O cara matou, o cara na nossa frente Tá ligado com esse vídeo? Eu já vi, pô Tá bravado com o cara, não, não O cara terminou de matar Ele se achando Ele se achando Primeira equipe aqui Chegou no local Do crime O cara chega, boy Puxa o oitão E pá Ó, pá aí, boy Jogo do satanás, doido Oxi Lag da miçanga Aqui tá de boinha, viu Grava, eu, véi Ó, o vive tá de boinha pra jogar aqui Eu já cheguei em segundo lugar No top 2 Duvido Só Eu já cheguei em top 2, boy Eu tava até lá em Dinho Ah, sim, já chegou Se tu tá, viu Como se tu não tá mostrando Qual... Tu tá no mesmo servidor, né No terceiro lugar tá o Jumbo, né É Não sai, não, vi Nem atualiza a página Senão tu vai sumido Pachado, não Vai ser uma derrota Não sei como eu te achei no stand Ó o porquinho do meu lado, porro Olha, eu tô chegando a quinto já, vi Quando eu chegar... Parabéns, continue assim, meu amigo Cheguei, tô 734, vi Viu Viu a caramba Não vou chegar nem em 2 Eu não chego Que os cara não deixa Chegar em 100 é muito mal Eu queria que esses cara entrassem nessa bola Que o cara quando entra se quebra todinho Deixa eu pegar ele todinho Vai pro lado esquerdo, lá pra baixo Tô indo pra lá Tô, tô grandinho já Tô indo e bem devagarzinho eu chego lá, pera aí A bola do meu olho tá doendo, boy Quando eu mexo Na moral É o fresco, hein? Na moral vai quando eu mexo ficar doendo a dor da miser A bola do meu olho tá doendo a dor da misericórdia A bola do meu olho tá doendo a dor da misericórdia Eu vou morrer, boy Eu vou morrer, eu vou morrer Tô com 1.005 pontos Daqui a pouco eu apareço nos top 10 Eu acho Agora olha pra cá Cadê tu? O cara é o cão, boy Ai, miséria Olha pra lá, boy Eu não tiquinho de nada não tinha nenhum, boy Tô com 1.005 pontos O cara morreu mesmo só pra me pegar, ó Toma 1.0 Foi simbora aí Daqui a pouco tu sai em top 10 aí Eu acho Eu no top 1900 e... 1900 e antigamente Osão abilada aí do meu lado Ai, desgrama Me... Porra Ficou meu foi Foi Cadê? Tô com 1.00470 pontos Eu postei um vídeo Resident Evil zerando O Shiboy Os cara O dano da música O vídeo passou mais ali Ai, ai, top 10 Tô em top 10 Olha ali lá embaixo Eita, saí Fica olhando, vim Pessoal, vim O cara tá dando o cu a Jumbo, porra A Jumbo tá acessado Ali, a top... Eu tô em 9 lugares Ali, olha, olha, olha Equipo Décimo 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 lugar Décimo lugar Daqui a pouco eu tô em primeiro, baby Ah, eu tô em décimo Tô em décimo nono Décimo nono, vou subir Carma, ver os cara querem comer minha bola Ver esses filhos de rapariga Ah, eu tô em nono Ah, não Desci Abra Bwop Blop flour Ai, véi Eu vou morrer, boy Saii do décimo lugar Que frescura Ah, entrei de novo. Tá vendo? É equipa, bó. É equipa, é pau, bó. Nuno lugar, véi. Ficou gigantesco. Tô grandinho, véi. Cadê tu, meu irmão? Lá no final do mapa, véi. Blop tá aqui, Blop. Hum, oitavo lugar. Blop e Osama Bilada, hein. É Rosana, véi. O cara veio assim, um taco do cara pequeno, mas quando aparece ele tá grandão. O cara que vai atrás dele pensando que ele tá pequeno. Vai nessa, vai confiar. Agora Rihanna tá aqui, Rihanna. Só falta Drake, Michael Jackson. Né, fogo? Eita, boi. Do segundo lugar, comi tanta gente agora, meu caralho. Segundo lugar, S. O bagulho é doido. Eita, boi, já quis subir, só eu vou morrer. Ah, que merda. Na moral, pô. Que porcaria, eu vou jogar essa merda a mais não. Jogo de corno do caralho. Que é isso, meu irmão? Me respeito, vô. Não me chama de cor não, vô. Na moral, doido. Você como esses caras não tem raiva não, doido. O cara tá bem grandão. De repente o cara morre. Tava com 300 já, essa miséria. Primeiro lugar, boi. Primeiro lugar. Eita, cara. Tira a printa, porra. Tira a printa. Então, pô, eu já fiz muito já, ponto já, eu tô com 5.748, imagina que eu fiz. Tá muito grande, vim. Eu tô grandinho, vim. Vai pro meio do mapa, pra que tu vai ver eu. Primeiro lugar, boi. E eu disse o que é tu, que ainda live, ainda fica aí, primeiro lugar. Olha lá, uma desgraça dessa, Ayrton, mano. Segundo, fiquei em segundo agora. O Mad, Mad. Mad tomou meu primeiro lugar. Ah, é, aí tô nem nervoso com esses jogos. Só, eu só tô aqui pra dar ponto pros caras, somente. Ei, eu acho que... Será que eu vou upar com essa minha bola? Não vou não, vou não. Parece que é falta 7 mil pra me upar. Eu tô com quase 6 mil. Pra que upar, pô? Tem que upar no crossfire. Os crossfire tá fraco, meu irmão. O jogo tá fraco. Melhor peça do mundo. Melhor peça. Verdade. Do cu da mãe da Z8. Desgraça, jogo de corno na porra. Só tem hack nessa desgraça. Poxa, véi. Primeiro, tô em terceiro agora. Fazer o que? A vida. A vida do crime não compensa. Pare e pensa. Jogue a galha. Tá em segundo. Se garante. Os caras não deixam nem eu chegar em 30, boy. Ela tá lá. Presente. No meu dia a dia. Pega esse co... Eu vou morrer, boy. Eu vou morrer, boy. Os caras tão me cercando, véi. O... DZ Ninja. Morrer esse foi? Não. Eu não. Eu não em segundo lugar ainda. Um doge. O que é o resto do meu canal? O que é o resto do meu canal? Quem é, boy? Os caras, boy. É tudo invejoso, véi. Só porque eu tô grano. Fica querendo estourar a minha bola. Desinvejoso. Recalcado. Depo... Tem até recalque no agaro, vi, boy. Vai. Se eu chegar a 7 mil, se eu estourar, eu não ligo não. Porque eu disse, quando eu upar, eu uparo a live. Tem um que se aproximar desse grande grande. Não, eu não ligo. Equipota. Aqui, 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 aqui. Vou te ajudar, viu, Alisson. Vou te ajudar, viu. Pega aqui. Eu vou estourar a minha bola aqui. Tu pega que eu vou morrer, tá ligado? Pega, pega aqui, ó. Não, 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 não. Ficasse grande. Então. Tá ligado, eu, fi. Só pra acumular mais pontos pra tu, tá ligado? E o cara, né? Ficasse grande ou não. Então. Vai lá pro lado esquerdo, pra tu me ajudar. Agora é minha bebe, tá ligado? Faltar mil pontos pra mil pá. Vai pra esquerda. Não, vai pra direita, tá ligado? Vai pra direita, vai pra direita. A bola tá lenta aqui, sua porra, quem? Tá não, é tu que pensa, mas tá rápida, porque tu tá muito grande. Vai pra direita, visita lá pra baixo, pra tu me dar ponto de novo. Entendeu? É massa demais, não fica grande. Vou, vou, vai. Falei a live também no meu. Tu tá em terceiro lugar, viu. Tô lá no canto já, viu. Compo, a bola lenta que só é a miséria que eu compro, eu vou. E esses bagulhos verdes, tipo, quando o cara passar, o cara, o, 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 a rebola fica uma junto da outra, tá ligado? Se o cara passar, aí eu fico todo partido. Mas não se parte não, a gente não escala como em tu, viu. Tô vendo tudo, tu tá em quarto lugar. Primeira vez, né, que tu pega esses pontos ali, ó. Eu já cheguei em segundo. Eu não cheguei em segundo de novo. Eu nunca cheguei em primeiro. Eita, por você que eu se aparei, bó, eu apertei aqui o bagulho. Eu fui procurar um apoio, uma área melhor. Chega lá, meu irmão, chega lá em... No lado esquerdo, cú. Esquerdo não, no direito, embaixo. No direito, embaixo. Cheio subindo. Facilão, velho. Agora vai demorar pra tu chegar aqui. Quando tu me vê, tá ligado? Tu me enche. Depois tu se mata, tá ligado? Depois tu vem e eu te enche de novo. Passou ganhando mó de ponto. A malícia é essa. Eu acho que quando tu morrer, eu acho que tu vai upar. Eu também. 4.750 e pouco. Um noiado me seguindo. Quero me pegar. Não pega não, pô. Tu é uma barata, né? É. Inseto. Inseto. Tu tá em 4 lugares ainda. Vai lá pra baixo, vi. Tô esperando, tu, viz. Quando tu me vê? Tu aperta W, tá ligado? Depois que tu vem bem grande, quase. Eita merda, me morri, velho, filho de rapariga. Agora, tu tá onde? No canto nenhum, mais, né? Que eu tô indo pra lá pra baixo. Vai indo lá pra baixo, que eu sou pequeno. Eu sou mais rápido que tu, já que eu chego. Tô lá, já tô lá embaixo, já de novo. Obamacari tá aqui, ele vai querer me pegar. Não tenho certeza, tá ligado? Eu sabia, porra. Sai, miséria. Pilada, hein? Obamacari tá em segundo lugar. Vou pegar esse nojito aqui, vi. Obamacari. É, Obamacari. Obamacari. E aí, tu tá lá embaixo, já? Oxe, o cara tá me seguindo aqui, duro. Tu tá indo pra que lado? Hã? Eu tô indo pra lá, de volta. Tô indo pra direita. Embaixo. Olha, ele aqui, ele aqui de novo. Sai, poita. Estourar não é? Vai estourar. Estoura não. Morre não, Viola. Não perde ponto não, Viola. Tu já tá em sexto, velho. Mano, eu não morri, nem perdi nada, nem porra nenhuma. Só tô pegando aqui. É que, rapaz, eu passar de tu. Tu com esses pontos todos, eu ainda passo de tu. Passa aí, Viola. Eu digo que tu é um mestre mesmo, e porra. E eu não passei o primeiro lugar, que tava com 5 mil pontos? Foi. Tira, brava. E tu tá com menos? Eu não quero que eu não posso passar, não. E aí, Bob, minha namora. Quando eu vi 24 mil pontos, eu tava tão grande. As bolas, tava um longe da outra, mas eu comeu o tamanho. Eu tava parecendo que tava bem pertinho de mim, velho. O cara, como é que o cara fica? Do tamanho do mapa. Ninguém pode entrar no servidor. Eu tô do mesmo tamanho, todo dia e sempre, Bob. Eu tô pegando nem ideia. Quem bater em mim aqui, vai pegar em bomba. Ó os moscão, jogando uma rebolinha. As vezes, né? É, moscão. Tu não falou pra mim como eu ia montar pro TS, né? É, moscão, não, velho. É o irmão dele. Porra. Quem tá saindo e entrando, hein, bicho? Eu acho que ele é curto. Eita, porra. Venha. Olha. Venha. Já tô com 400 e poucos pontos, vi. Quase 500, já. Choco, eu comi um bocado aqui, não foi mesmo que nada, boy. Tô com 718, já, vi. Tô crescendo. Aqui é bodybuilding. O monstro tá saindo da jaula, porra. Ó o monstro saindo da jaula. Esse cara parou, tava dizendo que ia torar a cabeça do outro, eu não vi foi nada. Tô só esperando, só esperando. Cadê esse? Vai torar a cabeça dele, não, hein? Vai pendurar no parque e virar poeira. Virar poeira ou virar poeira? Sei lá, pô. Alguma coisa assim. Eu vou morrer, mano. Morre não, Davi. Eu tô comigo que entro, já tô em décimo lugar, vi. Vai, vai, vai pegando aí. Olha os caras todos se afastando de mim. Se afaste não, seu misericórdia. Tô com medo de me separar pra pegar esse viado. Tô em sétimo lugar, já, vi. Tá vendo? Tô aqui, pô. Eu vou upar, eu vou upar. Eu morreu, buco. Eu já quero, hein? Oh, pai, que filho de rapariga. Me matou. Mata ele, porra. Upei, upei, upei. Upei não. Brabinha, boi. Falta 1.500 pra mim o pá. Se eu soubesse, eu teria nem dado o cara. Tu deu, tu deu ponta a ele, foi? Foi, eu dei a metade. Quando ele encheu, ele comeu minha bola. Viagem, filho de rapariga. Cara, e tu, Alisson? Cara, ajudando, né, velho? Ei, boi, na moral, esses caras não merecem viver, não, velho. Não merecem morrer, nem... Olha, Drake, Drake aqui. Rihanna e Drake. Pessoal. O meu não, quando eu morrer, eu vou botar o Michael Jackson. Eu vou botar o meu, é... Como se eu vou aqui, vi? Deixa eu ver o nome aí. MC, MC Cega Abusado. Não, pô, que que você é um... MC Troy, a vez só, doido. Deixa eu botar o quê, velho? Um internacional, pô. Ai, caralho. Vou botar o Acon. Acon? É. Vou botar 50 cento, 50 cento. Oh, pai! Que rapariga, eu ajudei o cara de ver o amigo meu, esse filho da puta. Choque no meu canal. Mata ele, doido. Como se eu vou matar ele, se eu morri? A live, tem nem como ver, né? Quantas visualizações tem pessoas vendo aí, tal. Ah, e o cara acabou de nascer, né? Não é pra eu matar esse desgraça, pra ele ver como é bom. Vou botar... A live, tem nem como ver, né? Quantas visualizações tem pessoas vendo aí, tal. Isso, venha, venha. Venha, venha. Isso. Ah, e o cara se desgraça, pra ele ver como é bom. Vou botar, velho. Eu tava com 4 mil, agora eu tô com 5 mil. Bota 1.200 pra me upar. Cadê o tu, Wallace? Pra tu me ajudar, velho. Eu tô lá em cima, brincando com os caras aqui. Ah, então eu vou subir. Já que tu tá lá em cima, sobe pro lado esquerdo. Pera aí, eu tô tentando passar aqui, pô. Os caras tão me cercando aqui. Tô tão grande em segundo lugar. Então, mas um bocado de cara, eu vou fazer o quê? Eu tô com duas bolas partidas, bicho. Ah, por que você tá se partindo? Porque tava um mal de bolo. Aí eu saí comendo tudinho, eu peguei 5 mil. Tava um bolo, todo mundo brigando, querendo fugir. Venha, todo mundo mesmo. Foi nesse bolo que eu comi o cara, velho. Não tem aquelas bolas, como o cara tá bem grandão. E o cara pega e se estoura um monte de gente, bem grandão, velho. Então. Eu, papapapá, 24 mil, velho. Eu dei o caramba, velho. Venha. Os caras tão se confiando mesmo que vão me comer. Crescendo. Quem der essa, Bárbara? Aí, ó. Me partiram, boy, me partiram. Tô vendo. Tão te comendo. Quinto lugar, quinto lugar. Tá descendo. Desgraça e miséria. Se eu morrer, eu vou jogar mais não, Dudu. Oh. Sabia, porra, que aquele cara ia me comer. Na moral, me seguindo o tempo todo. Amiguinhos falsos. Deixe tu lugar. Tô ainda arrebaçado em mim. Tô com 309 já, vi. Tava em sétimo, porra, naquele lá, velho. É porque eu... Porque eu quis dar. Porque se eu não me desse dar, eu estaria vivo até agora. É mesmo. O filho de rapariga, eu dei a metade dos meus pontos pro a gente fazer equipe. O cara pegou e comeu a minha outra bola, velho. Esse filho de rapariga. Por isso que eu gosto de fazer equipe, quando eu tô pequeno. Ó o Papai Noel aqui. Eu vi o Papai Noel. Morre, Raio. Raio. Só podia ser um americano merda, viu? Nossa, uma bilhada e morreu, bó. Eu nem sabia, Dudu. Faz tempo que ele morreu. Claro. Um matador do... Agora eu queria saber, que sorte a gente tem dele não ter atacado o Brasil, vi, bó. Tá, Dudu, ele foi atacar o Brasil que tem que passar por muitos países, hein, pô. Que condicionou, viu? E o Brasil não é tão forte do exército, o maior exército do Brasil tá crescendo. O exército, a marinha. Força aérea. Ó lá, o cara veio tentar me matar e se separou em tudo ali, eu comi. Bowser live sozinho é uma bosta, meu irmão. Bowser live só? Né? E tsunami chegou, vim. Aí, o Raio. Foi pagar de doida aí. Tava em segundo lugar, agora tá debaixo de mim, bó. Quando ele era pequeno, ele batia na minha cintura, pô. Bom, eu já tô com 640 pontos. Quando tu entrar naquele ladder board, fala de controle, é? Tenta morrer não, véi. Vou tentar morrer não, é? Tenta ficar vivo. Caralho, caralho. É um desgraça, ele tá se confiando mesmo que vai me comer. Vai comer. Eita merda! Comeu. Eu upei 2 e veio. Foi? Foi? Eu upei 3 e veio. Foi 4 e veio. Deu! O cara tem que esperar 8 segundos pra poder votar o jogo. É uma merda mesmo, vim. Esse teste é pago, é? É. Puta que pariu, véi. Me cercaram, véi. Se chupa rula. Eita que palavrão, filho. Eu falei agora, véi. Ao vivo. Eita que palavrão, lusa da porra, eu upei uma vez só. Uma vez só. Foi. Era nível 11, sou nível 12 agora. Tu sai do servidor, véi. Ah, não. Sai não, bojo lá. Bora, deixa eu parar que a gente sai. Foi, bora. Vamos morrer. Ei, já comecei morrendo. Vamos ver quem fica mais rápido. Mais rápido. Não tem condição não, pô. O cara joga essa porra não. Namorado. Ó o BAM, mas já tá grande. Ó o BAM, mas já tá grande de novo. Ah, não. É o BAM, cara. Oxe, bom gol, véi. Eu quero um kill pra logo, pô. Falta... Eita. Vou upar, vou upar. Vou upar. Vou upar já. Eu morreu o Upo. Foi morre, pô. Não, seu morreu no Upo não, cara. Eu tenho que pegar pontos no primeiro. Falta... Quase... Menos de 50 pontos. Eu já tô com 70. Morreu o muro. Eu tô com 800, pô, já. É? 88. É o fresco. Eu tô com 114, 116, 110, 118. Ah, pô, eu tô com 114 agora, viu, Spyder. Olha, vi, olha como se cresce, vi. Aprende, vi, como é que se cresce, vi. Olha. Se liga, vi. Vou pegar primeiro lugar, vi, rapidão. Aham. Só acredito, vendo. Tu nunca pegou na tua vida, pô? Não, eu nunca, não. Não. É um pouquinho. Tu mesmo visse eu ao vivo, primeiro lugar no Agaro. Eu vi, pô. Logo quando tu ficou grande, logo de primeira, foi pro primeiro. Eita filha da puta, peguei. Filha 40, upei. Download. Upei ao vivo, e aí, caramba, com nível... Nível... 40. 40. Oh, yeah. É isso aí, gente. Vou fechar aqui a live já, valeu aí, pela... Ai. Pela visualização, pelo inscrito, olha. Eu quero ver 100 mil, é? Viaja. 100. Viaja. 100 inscritos. Vou até compartilhar no Facebook aqui. Nível 40. Ai, galera. Antes de você for jogar essa merda aqui, pense duas vezes. Jogue primeiro o crossfire. Nível 40, poxa. Nível 40, velho. Eu peguei. É isso aí, gente. Valeu aí, por assistir. Vou ficar...